Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo nós vamos resolver um problema passo a passo de taxas equivalentes. Existem várias formas de se calcular taxas equivalentes, de fazer essa conversão. Uma delas é com a calculadora HP, mas é possível também fazer com a calculadora científica, inclusive com o Excel também, tá bom? Aqui neste vídeo a gente vai apresentar como fazer isso daí, fazer essa conversão de taxas equivalentes na calculadora HP 12C. Inclusive, se você não tiver a calculadora, não tem problema. A gente vai indicar ao longo do vídeo uma calculadora HP online gratuita, tá bom? Inicialmente a gente vai apresentar o que é, o que são as taxas equivalentes, o conceito de taxas equivalentes. Em seguida a gente vai resolver dois tipos de problema. Um, uma conversão numa taxa maior, numa taxa menor, numa taxa de período maior e numa taxa de período menor. E depois a gente vai fazer um outro problema, convertendo taxas de período menor, por exemplo, ao mês, para uma taxa de período maior, ao ano, tá bom? Tudo isso utilizando a nossa calculadora HP 12C. Eu sou o professor Flávio Moito. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu peço para você se inscrever e clicar no sininho. Assim você pode acompanhar nossas próximas postagens, tá bom? Ah, e antes da gente passar para o vídeo, eu gostaria de me pedir para você deixar o seu gostei, o seu like aqui nesse vídeo, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente. Vamos então aqui para a tela do meu computador, onde eu vou resolver todos os problemas e mostrar para você aqui como fazer essa conversão de modo simples e prático. A primeira coisa que a gente precisa ter para resolver os problemas é ter a calculadora HP 12C. Aí você pode me perguntar, professor Moita, qual é a calculadora HP 12C que eu vou utilizar para fazer esse cálculo, para fazer essa conversão de taxas equivalentes? Olha, existem basicamente três tipos de calculadora HP 12C. A calculadora HP 12C Gold, que é essa que você está vendo aqui, que é a tradicional, que foi a primeira que foi lançada. Tem a HP 12C Platino e a Prestige. Essas são as três básicas principais calculadoras HP 12C. Todas elas dá para a gente fazer esse cálculo, independente do modelo da sua calculadora HP 12C. Inclusive, eu tenho até um vídeo aqui no canal explicando a diferença dessas três calculadoras, as características delas e as diferenças entre elas. Eu vou deixar até no link da descrição, se você quiser saber mais sobre essas diferenças. E se eu não tiver a calculadora HP 12C, eu posso fazer também? Sim, é possível você fazer. Existem emuladores na internet em que simulam a HP 12C. Existem alguns aplicativos que você coloca no celular e também nos navegadores. O Chrome, por exemplo, tem um aplicativo que você consegue colocar a calculadora HP 12C nele, que facilita também o seu uso, que você pode a qualquer momento pegar e acessar esses aplicativos, seja no celular, na internet ou até mesmo no seu navegador. Não necessariamente você precisa estar com essa calculadora no seu bolso. Logicamente, se você for fazer uma prova dentro de uma universidade, aí você vai ter que ter a calculadora, possivelmente, né? Para você acessar o emulador ou simulador de HP 12C na internet, é muito simples. Basta você digitar emulador HP 12C aqui no Google ou os primeiros resultados vão dar exatamente os emuladores. O emulador da HP 12C Gold, que é a tradicional, e a Platino. Clicar aqui na Gold, aí a gente vai entrar exatamente para o simulador de HP 12C online. E aí é como se você estivesse utilizando uma HP 12C física mesmo. Então, dá para a gente fazer os problemas aqui com ela. Queremos saber, então, o que são taxas equivalentes. Se a gente quer calcular taxas equivalentes, a gente precisa primeiro definir o que são taxas equivalentes. A gente pode dizer que as taxas equivalentes são aquelas taxas que, quando aplicadas ao mesmo capital, no mesmo intervalo de tempo, produzem montantes iguais. Então, se eu tenho um capital, se eu aplicar, por exemplo, 12% ao ano, quantos por cento ao mês vai ter que ser aplicado? Ou seja, em uma capitalização mensal, para dar esse mesmo resultado de 12% ao ano. Então, se essas duas taxas, a mensal e a anual, que produzem o mesmo montante ao final do período, no mesmo período, a gente chama de taxas equivalentes. Uma coisa importante a notar é que as taxas equivalentes, para elas serem equivalentes, elas devem ser aplicadas no regime de juros compostos. Então, pegando o mesmo exemplo, 12% ao ano não é equivalente a 1% ao mês. Na hora, professor, mais 1% ao mês, 1 vezes 12, vai dar 12% ao ano. Não, não são equivalentes, porque as taxas equivalentes, essa taxa de 1%, se eu aplicar no regime de juros compostos, vai ser juros sobre juros, e ela vai dar um percentual anual um pouco maior do que 12% ao ano. Então, é preciso fazer uma conversão levando em consideração o regime de juros compostos, está certo? Vamos ver, então, agora algumas situações e vamos resolver essas situações de taxas equivalentes utilizando o HP-12C, está bom? Primeira situação, qual a taxa mensal equivalente a 12% ao ano? É a situação que a gente tratou logo agora há pouco. Não vai ser 1%, a gente vai ter que fazer uma conversão com juros compostos. Então, vamos encontrar essa taxa equivalente mensal a 12% ao ano na HP-12C. Estamos aqui na calculadora HP-12C. A primeira coisa que a gente precisa fazer é apagar os registradores. Por quê? Porque pode existir algum cálculo anterior dentro da calculadora em que esses registros ainda estão com outros números. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é apagar os registradores. Para fazer isso, a gente, é bastante simples. Basta que eu clique aqui no F e no CLX. Na hora que eu faço esse procedimento, clicar no F e depois no CLX, nessas duas teclas, o que a calculadora faz? Ela pega e apaga os registradores financeiros e os registradores de cálculo dela. Então, a gente vai limpar a calculadora para fazer um novo cálculo. E aí, a gente vai usar as teclas financeiras do simulador financeiro de juros compostos da HP-12C, que são exatamente essas teclas aqui da primeira linha. A primeira linha é o N, que é o número de períodos, o I, que é a taxa, o PV, que é o valor aplicado, o PMT, nesse tipo de cálculo, a gente não vai usar, o FV, que é o valor futuro, e o CHS. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer de forma simplificada da seguinte forma. Para essa situação, a gente vai supor uma aplicação de um determinado dado valor, digamos, R$1,00, aí a gente vai encontrar o valor futuro desse valor de R$1,00 aplicado durante um ano, e depois a gente converte isso daí para mês. A gente altera o N, o número de períodos, ao invés de serem 12 períodos, um período de capitalização, vão ser 12, e a gente encontra a taxa. Então, o procedimento é fazer uma aplicação, vamos supor R$1,00, poderia ser qualquer valor, vou colocar R$1,00, e ver quanto é que vai dar o valor depois de um ano dessa aplicação a 12% ao ano. Depois, basta alterar o número de períodos para 12, para 12 capitalizações, e pedir a taxa. E com isso, a gente consegue fazer o calvo da taxa equivalente. Como a nossa calculadora já está apagada dos registradores, basta a gente fazer a entrada de dados. Então, vamos supor que a gente aplique durante um ano. Então, vou clicar 1, N, a uma taxa de 12% ao ano, eu vou digitar 12I, que é a taxa, o valor que a gente vai aplicar é R$1,00, 1 PV. Na hora que eu entrei isso, eu entrei o N1, 12 no I, e 1 no PV, eu quero saber quanto é que vai ser depois de um ano essa aplicação. Basta eu clicar em FV. Ou seja, se eu aplicar R$1,00 durante um ano, a uma taxa de 12% ao ano, ao final de um ano, eu vou ter R$1,12. R$1,00. Professor, mas o porquê que deu negativo? Isso é uma convenção da calculadora. O valor do PV, ele sempre tem sinal contrário do FV. Então, o valor do PV é sinal positivo, então, aqui vai ser negativo. Mas não significa que é negativo ou positivo, é apenas uma convenção da calculadora. Então, apliquei R$1,00, depois de um ano, eu tenho 1,12. Há 12% ao ano, um período. E agora, para calcular a taxa equivalente mensal, como é que eu faço? Próximo passo, com esses dados já entrados, basta eu alterar o N para quantos períodos de um mês tem no ano? Quantos meses tem no ano? Tem 12. Então, eu vou alterar esse N aqui, que está 1, para 12. Então, eu vou digitar 12N e pedir a taxa. Na hora que eu fizer isso, na hora que eu pedir a taxa, ou seja, na hora que eu clicar no I, ele vai me dar a taxa equivalente mensal a uma taxa anual de 12%. Vou clicar aqui, dá 0,95. Então, 0,95 é a taxa equivalente mensal a uma taxa anual de 12%. Professor, mas aqui estão com pouco... 0,95 o quê? Porcento. 0,95%. Está certo? Aí você pode me perguntar, professor, mas aqui estão com poucas casas. Posso aumentar o número de casas? Pode. Basta eu digitar F e o número de casas que eu quero, digamos F4. Note que não é bem 0,95% ao mês, né? Vai ser quanto? Vai ser 0,9489. Numa precisão maior, já que isso daqui se trata... Teve um arredondamento aqui nesse cálculo, está certo? Então, a resposta para a nossa pergunta, qual a taxa mensal equivalente a 12% ao ano? É o quê? 0,9489% ao mês é uma taxa equivalente à taxa de 12% ao ano. Aí você pode me perguntar, professor, se for o contrário, ou se for o contrário, se eu tiver uma taxa mensal e eu quiser encontrar uma taxa anual equivalente? Vejamos, então, essa situação, que é uma situação inversa da anterior. Nessa situação, a gente tem uma taxa mensal de 1% ao mês e eu quero encontrar a taxa anual equivalente. Então, qual a taxa equivalente anual de juros de um financiamento que cobra juros mensais de 1%? Ou seja, eu quero encontrar a equivalência anual a 1% ao mês. Vamos, então, para a nossa calculadora HP para a gente fazer esse cálculo. Estamos aqui na nossa calculadora HP. Lembre-se, a primeira coisa a fazer é apagar os registradores. É o que eu vou fazer agora. F, CL, X. Pronto. Apagamos os registradores. Eu estou mantendo o número de casos de 4, mas eu vou arredondar novamente para 2. F, 2. Pronto. Duas casas. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o mesmo procedimento. Agora, começando com a taxa mensal. Ou seja, a gente vai colocar no I na taxa 1% ao mês. Vamos colocar o número de períodos que a gente tem, que são 12 meses. Então, N vai ser 12, que eu quero encontrar a taxa anual. Vou aplicar R$1. E aí, eu vou ter o quê? Vou ter um valor depois de 12 meses. Um FV. E, em seguida, a gente pega e altera o número de períodos para 1 para encontrar a taxa. Então, a taxa é 1% ao mês, 1I. O número de períodos são 12 períodos. Vou aplicar 1% ao mês durante 12 meses. Qual o valor que eu vou aplicar? Vou aplicar R$1, 1PV. Então, 12N, 1I, 1PV. E aí, eu vou clicar em FV para encontrar essa aplicação. Então, se eu aplicar a 1% durante 12 meses, um valor de R$1, eu vou ter R$1, Na realidade, é até um pouco diferente daqui. Se a gente pegar e aumentar o número de casas. Olha, vai ser 1,1268, que ele arredondou para 1,13. Mas, internamente, ela mantém todas essas casas. Está certo? Então, 1,1268 é o resultado da minha aplicação de 1% ao mês durante 12 meses. Note que deu mais do que 12%. É o que eu havia falado. Se eu aplicar 1% ao mês a juros compostos, não vai dar 12% ao ano. Vai dar um pouco mais. Está certo? E agora, como é que a gente vai calcular, então, a taxa anual? É muito simples. Basta que a gente altere o quê? Esse N, que está 12 para 1, e peça a taxa. Então, 1N, ou seja, 1 ano, qual é a taxa? E que vai fazer R$1,00 se transformar em 1,12 e um quebradinho. Vai ser quanto? Então, digitei 1N e vou clicar agora em I. 12,68% ao ano. Então, 1% ao mês é equivalente a 12,68% ao ano. São taxas equivalentes. Então, qual é a taxa equivalente anual de juros de um financiamento que cobra juros mensais de 1%? Vai ser 12,68% ao ano e equivalente a taxa de 1% ao mês. Eu vou deixar aqui no link da descrição uma série de vídeos só sobre taxas. Taxas equivalentes, proporcionais, em que você pode se aprofundar mais nesse assunto. Eu gostaria de lhe pedir também que você deixasse uma curtida, deixasse seu like aqui nesse vídeo, compartilhasse esse vídeo com mais pessoas. Assim você nos ajuda a divulgar esse conteúdo para mais gente. E lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar nossas próximas postagens. Muito obrigado por você ter ficado até esse ponto do vídeo e bons estudos e até o próximo vídeo.